Homem assassinado na Avenida Rio Branco, no centro do Rio. O PM reformado foi baleado no pescoço dentro de um prédio comercial. De acordo com o Tribunal de Justiça, ele respondia a um processo por formação de quadrilha para exploração de máquinas caçaliques. O grande repórter, grande apresentador, Salute Alfilô, traz pra gente agora todos os detalhes. Na tela. Leandro de Moraes Aguiar, de 45 anos, era policial militar reformado. Ele tinha acabado de entrar neste prédio comercial, que fica na Avenida Rio Branco, quando levou o tiro. O crime aconteceu no início da tarde desta quinta-feira. A abordagem aconteceu lá dentro, na recepção do edifício, que fica entre duas agências bancárias. Testemunhas disseram à Polícia Civil que o bandido pediu o celular da vítima, que reagiu. Leandro acabou sendo baleado no pescoço. Os bombeiros chegaram a ser acionados, mas já encontraram a vítima sem vida. Ainda de acordo com a Polícia Civil, o autor do disparo teria chegado ao local de moto, com a ajuda de um comparsa. Após o crime, os dois fugiram em alta velocidade, na contramão. Estamos largados. Praticamente, a segurança do Rio nunca foi boa, mas está cada vez pior. A arma do policial foi levada. Agentes da Delegacia de Homicídios da capital periciaram o local e recolheram imagens de câmeras de segurança que serão analisadas, para tentar identificar a autoria do disparo. A polícia suspeita de latrocínio, que é o roubo seguido de morte, mas não descarta nenhuma hipótese. Leandro era casado e tinha filhos. Um deles, uma bebê, de apenas três meses. O policial reformado, que acabou sendo assassinado, nesse momento, Carlos Augusto, são muitos os indícios. E essa ligação dele ali com a contravenção, pode ser uma ligação antiga e tal, aí que a gente aumenta ainda mais o leque de possibilidades desse crime. Nesse momento, ali entrou com uma latrocínio, tentativa de roubo ou roubo seguido de morte, mas, na hora que a polícia começa a levantar a vida da vítima de homicídio, é que aí a gente pode chegar a alguma coisa que vai dizer, ó, o crime aconteceu por isso, a ligação é essa, tem ligação telefônica que diz isso, e a situação pode até mudar na hora da investigação. É, eu vou falar a mesma coisa que eu falo para todo mundo, né, ele estava respondendo, ele não foi condenado, ele não estava cumprindo pena, então pode ser que ele fosse absorvido. Então, assim, eu falo isso para todo mundo, né, o que você, entendi que você está querendo dizer, é que você não pode afastar nenhuma linha, mas por ser um tiro só, entendeu, não ser um local mais propício para esse tipo de coisa, o que pode ter acontecido, normalmente quando você quer pegar um cara, você não vai pegar no centro da cidade, entendeu, você espera um melhor momento, um local que você esteja mais vazio, você dá mais tiros, você faz uma série de coisas, aí levaram o celular, o que pode ter acontecido é que ele é um policial e reagiu a uma tentativa de assalto, e essa tentativa de assalto virou um latrocínio, que é um roubo seguido de morte. Ô Caio, a moça falou assim, aquela senhora, eu concordo com ela, a segurança do Rio nunca foi boa. Bom, primeiro eu queria dizer para a senhora o que é bom no Rio de Janeiro, eu sinceramente não conheço saúde, educação, o que é bom no Rio de Janeiro. E segundo, a segurança do Rio, ela passa por diversos fatores, que enquanto a gente continuar votando mal, ela vai continuar assim, sabe por quê? Porque um dos fatores é a lei. Você tem um latrocínio hoje com uma pena que daqui a 15 anos esse cara vai estar na rua. Um cara que mata uma pessoa, ele não pode ter uma segunda chance, mas aqui ele tem, então ele se encoraja a fazê-lo. Uma das coisas que envolve a segurança é a nossa lei, fora os outros motivos que é o desemprego e etc, essa desigualdade social. Então não é só a segurança, é um conjunto de coisas, infelizmente.